olha presta atenção no que você vai fazer é lógico que vai depender muito da sua força de vontade e do seu poder e da sua força mental você compra sálvia sálvia seca e você eu vou passar o mantra pra você você coloque ele tocando no ambiente no momento no momento ali você vai colocar ele como um som ambiente você vai pegar a sua mão e você vai espalhar sal grosso aonde você sentir que a sua intuição o seu sentimento sentir que ele tem energias nem que você espalhe em toda a sua casa então você vai espalhar sal grosso nesse momento e você vai pegar as a sálvia e tem aqueles isqueiros que muitos falam magic clique é um que acendedor e sai fogo e fica contínuo fogo não é só isqueiro que faz a faísca ele acende e fica mantendo fogo e você antes de fazer pegue alguns incensos de odores que te agrade os espíritos e as energias odeiam odores geralmente os espíritos e eles têm energias muito densas eles têm eles têm apreço por fedor que do desgoto fedor de carniça cheiros muito ruins eles é geralmente quando a gente está em casa do nada do nada né às vezes acontece a gente sentir um cheiro de esgoto mas é do esgoto mesmo vem da rua mas quando não tem esse motivo que às vezes você está num quarto vem aquele cheiro no quarto aquele cheiro de esgoto aquele cheiro de fezes aquele cheiro de carniça são espíritos tensos que aproximam da gente é nessa hora que a gente combate eles a gente não pode deixar de forma nenhuma com que eles fiquem perto da gente então se energias de seres odeiam eles odeiam cheiros agradáveis por exemplo como dos incensos pega o incenso que você goste o incenso que te traga bem-estar pega esse incenso acenda vários incensos vários pode ser se for o caso três incensos por cômodo da casa ou do apartamento aonde você acha deve ser feito aí você vai colocar os incensos para queimar abra as janelas para para queimar e já enquanto aquele incenso vai ali antes joga o sal grosso faz a energização ambiental com ao incenso e aí você vai com a sálvia ou um pires ou um pratinho você vem com esse esqueiro mexe que clique aquele que fica o acendedor né que fica com a chama contínua e começa a queimar começa a queimar a sálvia vai para os cantos da parede vai atrás das portas vá em todo o ambiente que você senti que deve ser queimar da sálvia e no momento que estiver queimando você profere com as palavras tipo assim olha um exemplo é essas energias não podem ficar aqui não tem que ficar aqui aqui um ambiente de paz aqui um ambiente de amor aqui aqui é um ambiente de um ambiente de luz nós buscamos a luz nós não gostamos de coisas tensas obscuras nós gostamos de coisas que nos tragam bem-estar que nos traz paz harmonia aqui não é lugar para essas energias ficarem essas energias vão embora daqui saiam daqui aqui não é um ambiente para vocês aqui o ambiente de paz que os meus mentores que os meus aliados astrais nos ajude bem aqui ajude a purificar e mudar o ambiente aqui deste lugar porque aqui essas energias energias para elas aqui é incompatível porque que é incompatível porque aqui é só o amor e sua compreensão respeito ressoa a paz e você pode ficar repetindo conversando com a energia nossa voz emana energia e conforme nós pronunciamos temos temos ali né com a nossa força de vibração energética a quebra dessas energias que ficam pairadas em nossos lares aonde quer que esteja então nós quebramos essas energias conversando emanando a frequência de nossas nossas vozes que é uma emanação ou nós estamos ali dispensando ou emanando energias e você vai passando a salvia nos cantos e conversando e as janelas aberta vai ter aquele aroma do incenso às vezes vai perceber que alguns incensos queimam mais lentos queimam mais lento do que os outros eu aconselho a colocar os incensos um em cada canto entra no quarto então não coloca num canto e outro canto e você vai observar as energias porque em alguns lugares quando o incenso queimar na velocidade normal aquela energia aquele ambiente ali está menos pesado e agora pode acontecer do incenso apagar pode acontecer de você acendeu várias vezes e ele acender e ele apaga então você percebe que ali tem uma energia mais densa impregnada então o essência ele vai te servir como uma bússola para perceber aonde está impregnada essa energia seja no lugar que você tá tendo ali então você vai então você chega com a sálvia a sálvia tem uma forte poder de energia e você vai trabalhando conversando com essa energia que é um ser também e ela vai sair pode acontecer em alguns casos ou não mas pode acontecer de ter barulhos estalos percepções de pessoas correndo algo estalando como não pode isso depende do lugar depende da força energética que a pessoa fala tem vários fatores que contribui para que isso ocorra ou não então isso é cada caso é um caso então você vai conversando e você vai perceber no ambiente então você vai perceber ali alguns incensos eles têm vão ter certa dificuldade de queimar uns podem até se apagar você acende logo apago então você vai trabalhar com a salve ali com emanação da sua voz da energia da frequência ali você faz esse trabalho até você perceber que ali você vai ter a sensação a percepção de que aquela energia sai quando ela sai para algumas pessoas pode acontecer nada como se nada tivesse ali alguns podem perceber que vai ter barulhos estalos alguma coisa que você vai falar poxa né coisa anormal aconteceu aqui contra outros também podem acontecer nada então você vai fazer assim e você vai fazer esse trabalho pode demorar de 20 minutos pode demorar de de 40 minutos uma hora e sempre arejando deixando as janelas abertas né para que a fumaça do incenso ele saia para fora não não a pessoa vai passar mal de tudo e fumaça do incenso mas você vai percebendo vai vendo indicação às vezes você vai perceber alguma anomalia na fumaça porque é normal você vê fumaça do incenso ela é normal em todos os todos todos todas as queimas de incenso é normal mas você pode perceber alguma anomalia você vai estudar porque a fumaça ela vai te servir como que por exemplo você tem um um ser invisível e você seria mais ou menos uma pessoa invisível é e você joga um pó uma farinha de trigo nela embora ela seja invisível a farinha de trigo vai mostrar onde ela se encontra então o incenso você vai perceber que o incenso ele vai dar algumas dicas dos cômodos aonde você vai sentir e ver algum tipo de anomalia e você vai trabalhar com a queima da sálvia mas esses lugares feito isso toda o ambiente você vai vai ser o chão o ambiente vai estar com um sal grosso que o sal é um cristal que emana uma energia muito forte então após ser feito isso você ter conversado o tempo de duração isso quem vai determinar é a sua intuição a sua percepção e a sua visão do campo energético do seu ambiente que você vai se encontrar então você vai estar ali você vai ver isso então na hora que você perceber sentir que por exemplo eu uso como base quando os incensos estiverem todos queimados e já aconteceu de demorar para queimar um outro e eu ficar trabalhando quebrando aquela energia desprendendo aquela energia ali até ela romper e quebrar mesmo então já demorou já teve caso de demorar muito como já teve caso de ser muito rápido então eu tomo por indicação quando os incensos todos estiverem queimados e aí é hora de encerrar aí eu jogo uma água ou passo um pano molhado dissolvo aquele sal todo com mantra que eu particularmente gosto de um específico e eu deixo o som ambiente né um som ambiente eu vou fazendo essa prática essa conversa e depois eu depois que eu retirar o sal porque o chão fica manchado aí eu venho com um pano eu lavo e retiro todo o sal e o sal vai levar aquela energia embora e depois eu vou e tomo um banho de sal grosso energizando cores esferas de energia de proteção da cabeça aos pés tudo e é notório a mudança de energia e isso dura por tempos porque vai haver uma limpeza total e aí Amém. 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 Amém.